Boa tarde, seja bem-vindo à análise do dia. Mesmo à distância, a TV Belas continua a fazer o seu serviço da responsabilidade social, razão pela qual o Dr. Luís Alberto hoje vai falar conosco via Skype devido à pandemia da Covid-19. Boa tarde, doutor. Como está? Também dou os parabéns à TV Belas pelo esforço que tem feito para manter a informação em relação à situação do coronavírus aos seus telespectadores e também por ter usado esse mecanismo que é fazer uma teleconferência via Skype para que os seus convidados e comentadores possam analisar esse tema em relação à situação que nós temos visto cá no nosso país e a situação também está ocorrendo no mundo inteiro. Agradecer ainda por este lado, por não se fecharem desta forma. É de parabenizar o vosso esforço neste sentido, porque a TV Belas está a ser um canal a levar a informação quase que a tempo e hora. E isso nós temos de agradecer, não tem sido fácil. A situação do coronavírus está a deixar as pessoas traumatizadas, pessoas assustadas e até mesmo apavoradas. Devemos ter atenção a esses detalhes. Como é que nós podemos contornar e analisar isso, visto que o nosso país também já tem alguns casos e todos esses casos são provenientes da Europa, mas isso não vem ao caso. Mas devemos analisar com muita calma uma forma de podermos contrariar. Doutor, o Presidente da República declara estado de emergência com o fundamento de que a República de Angola atravessa um momento, uma situação de calamidade pública. Doutor, com este decreto, qual será o impacto para a vida social dos angolanos? Sim, de facto, este estado de emergência poderá causar um grande impacto na nossa sociedade e um deles é o afastamento social. E este mesmo afastamento causa impactos emocionais, sendo estes relacionados aos sintomas de estresse pós-traumático, sintomas relacionados à ansiedade, sintomas relacionados ao medo e a sentimentos de raiva e de compulsão. Essas situações ocorrem por causa de desinformações, situações de ausência de liberdade, sendo esta do exercício da mesma liberdade e ainda o próprio confinamento que em si acaba por tirar-nos das nossas atividades cotidianas e diárias, como o nosso trabalho, os nossos relacionamentos sociais e ainda as nossas atividades de lazer. Este momento o que vai acontecer? As pessoas vão deixar de exercer aquilo que tem efeito no seu cotidiano, vão parar e aquilo poderá ser uma situação que várias vezes nos levará a perder a nossa visão social. O nosso relacionamento poderá estar a ser afetado e as pessoas poderão vir a perder-se em relação a este lado. Afeta o seu lado pessoal e profissional. O trauma vem deste lado e nós ficamos sempre aqui nesta situação. Professor Luiz Alberto, acha que a sociedade angolana está preparada para aguentar o estado de emergência? O nosso país não está preparado para esta situação. As informações são várias. Nós não só estamos a ficar presos às informações que estão a vir a partir da televisão ou das rádios e jornais também, que nós temos lido, temos estudado as rádios, bem como também temos tido acesso à internet. E na internet nós colhemos várias informações. E para esse tipo de assunto, ou para esse tipo de situação, nós devemos levar em conta e colocar duas questões. Primeiro, de que forma esta informação nos pode ajudar, visto que nós podemos olhar para as mesmas, ajudando-nos a cuidarmos melhor, a termos maior controle do nosso cotidiano e a podermos agir de maneira mais correta, mais sucinta, termos todos os cuidados possíveis, todas as precauções, tendo em conta as recomendações que nos são feitas. E a outra pergunta é saber de que forma as mesmas informações nos possam prejudicar. Por quê? Porque nós quando olhamos isso, nós quando olhamos, nós quando lemos esse tipo de informações nas redes sociais, nós várias vezes não vamos ignorá-las, não vamos levar em conta e ficamos perdidos nessa situação. Ignorando-as, nós ficamos aí a querer olhar dessa forma. Como é que vamos fazer? Porque nós queremos ver a nossa maneira, sem saber que o Estado atual não nos permite agir como se deve. Sr. Luiz Alberto, visto que temos uma população, na sua maioria pobre, nem mesmo água tem para beber, para o fazerem andam quilômetros, o que o governo na pessoa do Presidente da República e os seus auxiliares devem fazer para acudir à sociedade? A questão é, várias zonas, de facto, têm problemas em acesso à água potável e caminham longas distâncias para que possam conseguir a mesma água. Com essa situação do estado de emergência, as pessoas ficarão confinadas em casa. Como é que elas vão fazer? O que o Estado, na pessoa do Presidente e os seus assessores devem criar medidas, como, por exemplo, colocar vias cisternas nas ruas para levar a água a essa população. Criar também um mecanismo para que o acesso à água potável em casas que tenham canalização em dia terem como transportar a água também e auxiliar aqueles que têm dificuldades. Porque a situação não será nada fácil para todos nós. Não será nada simples encararmos essa situação. Porque isso veio repentinamente e afetou todos nós. E a água potável, que sendo a água o maior bem da vida, poderá vir a ser afetada. Poderá ser um grande problema para aquelas instituições ou para as pessoas que não têm acesso à mesma, que tendem a andar longos quilômetros para tal. Qual conselho o professor deixa para a sociedade em geral? O conselho que eu deixo a toda a população é para que todos nós mantenhamos a calma. todos nós. Para que não entremos em pânico, visto que isso será quase que impossível. Que levemos a nossa vida, conforme sempre a temos levado, que não entremos em excessos, nada de queremos entrar em diversões. Porque há um lado positivo nisto tudo. Se viu que muitas vezes, muitos pais demoravam, ficavam tempo sem ver os seus filhos, chegavam tarde a casa, e nada disso, e nada ajudava. E os filhos já reclamavam a ausência dos pais, nem mesmo até para irem à escola, para saber de seus educados. hoje estão todos confinados em casa, todos confinados em casa, preparados, estão ali a conviver entre si. O que é que nós podemos dizer? Calma, paciência e prudência. Acima de tudo, não perdermos a fé, porque Deus está conosco. Obrigado, e muita atenção, e parabéns à TV Belas, pelo estudo de serviço que tem prestado a sociedade. Doutor, muito obrigada por esse momento. E a Selene em casa também, muito obrigada. Esperamos que continuem a nos acompanhar. Boa tarde.